Oi, eu aqui, minha gente, minha gente, minha gente! Eu decidi hoje, por conta dessa chuva gostosa, branda, bem refrescante, as plantas estão agradecendo, o meu cachorro, o Alston, está amando, porque ele é caloreto igual laidinha aqui. Gente, tá tudo maravilhoso. Decidi fazer um arroz doce, um arroz bem gostoso, doce, só que eu esqueci de gravar o início, eu pensei assim, eu vou fazer, aí no final, caramba, já tinha colocado os ingredientes, né, alguns, e eu falei, meu Deus, é pra mostrar pro meu povo que, inclusive, a Sara Kay, do canal Sara Kay, é aquela que sempre faz os vídeos dela, mostrando receitas, né, e sempre no final manda beijo pra mim, pra outras pessoas, e eu fico muito feliz com isso, e ela tinha me pedido algumas vezes pra eu mostrar como eu faço o meu arroz doce, e agora já era. Então, gente, eu peguei, olha, eu vou descer aqui um pouquinho, pra mostrar, já está no fogo. A cabeça, gente, hoje nem a desculpa do sol, do calor, tá? Eu peguei aqui nessa panela, coloquei, peraí, lavei, eu falo xícara, porque é do mesmo tamanho da xícara, mas eu uso isso aqui. Eu coloquei duas xícaras, assim, de arroz, aqui, branco, lavei, deixei escorrer bem, né, como eu gosto de fazer sem lavar, não. Tem um gosto de massa, né, maçudo. Coloquei aqui, peguei uma dessas só de açúcar, açúcar, vocês podem botar gosto, eu botei uma só, porque já fica doce, e eu vou utilizar o creme de, o leite condensado. Também é creme de leite, né? E aí eu peguei. Quem lembra, gente? Olha, quando era criança, minha mãe tinha, eu amava, gente, eu amava demais essa jarrinha, sabe? É típica de pobre, né? A gente sempre foi pobre mesmo, eu amava demais. Mãe, cadê o quissuco daquela jarra de apacaxi? Aí, tem um tempo atrás, eu não lembro quantos meses, ou já, um ano, dois, não lembro. Eu fui numa loja que vende muitos utensílios, né, domésticos, e achei, gente, comprei um pra mim, um pra minha irmã gostinha. Eu não lembro se eu comprei pra minha irmã Vera, mas se eu não comprei, eu vou comprar. Então, gente, coloquei duas medidas 10 e meia de água aqui na minha jardinha, coloquei aqui dentro, misturei o açúcar com o arroz, e coloquei, gente, duas, duas caixinhas dessas de canela, canela em pó. Pode colocar depois, no final, em pó, mas eu prefiro assim, dar um sabor mais apurado. Aí, mexi, já está crescendo, eu esqueci de gravar. Aí, eu mexi aqui, começou a ferver, eu vou colocar aqui no fogo mais baixo, e depois que ele estiver quase secando, tem que ficar de olho, hein, gente? Não vai sentar, mexer o celular, porque gruda, não pode deixar grudar. Quando ele estiver secando, estiver ainda com aquelas borbolhazinhas, a gente vai acrescentar o restante, tá? Então, já, já, eu volto. Bom, gente, olha, chegou no ponto, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, está borbulhando. Está borbulhando, é, bem, praticamente cozido, mas não está muito ainda. Ele ainda não chegou no ponto, né, de cozimento total, né, gente? Então, agora, está na hora de colocar cinco recipientes desses de leite, né? Vamos supor que sejam cinco xícaras aí pra vocês. Porque aqui é a mesma medida, né? Duas. Três. Três. Quatro. Quase um litro. Cinco. Aí, o que ele vai fazer? O arroz vai fazer, gente. Vai terminar de cozinhar, pegando já o sabor do leite, né? Gente, bota no fogo baixo. Tô fazendo uma coxa de frango e... A coxa e a contra, né? Contra a coxa. Está cheirando pra caramba. Aí, gente, tá? Aquela mexidinha. Eu vou colocar aqui, meio, tá? Minha caixinha do leite condensado já. E o restante eu vou deixar pra colocar por cima, que eu gosto demais. O restante dele eu vou colocar depois por cima, quando já estiver no refratário, né? Tem gente que gosta de comer quente, igual a minha nora, Edilane. Eu já gosto de comer geladíssimo. Viu, gente? Aí, vocês vão deixando... Olhando sempre, né, gente? Pra não grudar. Vou deixando cozinhar mais um pouquinho aqui. De vez em quando, mexe pra não grudar. E já, já... A gente volta. Mostrando o final. Olha, gente. Depois eu vou tirar o celular aqui. Vou mostrar pra vocês melhor. Mas olha como já está... A aparência. Aquela cara de coisa. Gostosa, gente. Gostosa. Então, como já está aqui, ó. Ficando cremoso. É o quanto que eu gosto. Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Que aí vai ficar mais, mais cremoso ainda. Olha, gente. Pra economizar tudo que tem aqui e utilizar, eu faço assim, ó. Vou ver se dá pra vocês verem. Eu viro aqui, ó. A bundinha, né? Da caixinha. Dobro. Olha. Dobrei. Aí, aqui já saiu tudo que tinha aqui, ó. Aí, eu vou dobrando. Ó. Mais uma dobra. E não vai ficar nada aqui. Porque a coisa está preta, minha gente. Pode desperdiçar nada. Prontinho. Muito bem. Aí, minha gente. Dá outra mexidinha. E deixa por 10, 15 minutos. Já é o suficiente pra ele, pra ele encorpar, né? Ficar bem cremoso. Gente, não se esqueça. De vez em quando, mexam. Porque agarra um pouquinho no fundo, tá? Se eu não mexer, vai agarrar mais ainda. Então, crianças. Eu vou deixar aqui 10, de 10 a 15 minutinhos. A gente vai olhando. Se estiver bem cremosinho. Aí, já apaga, coloca no refratário e... Quem gosta de quente, né? Vai pelar a língua. Eu gosto de gelado. E já, já eu volto mostrando o resultado, tá, menino? Beijo. Tchau, pô. Gente, olha. A coxa e sobrecoxa que eu estou cozinhando. Eu deixo, gente, dourar, né? Dourar embaixo. Essa panela é anti-aderente. Aí, eu deixo ele dourar. Ele fica assim, olha. Bem douradinho. Coloco o azeite, o óleo, né? Cebola e alho picadinho. Pra fazer o refogado. Sal, claro, né? Quem gosta de pimenta do reino, eu gosto. Esqueci, vou botar agora por cima. Então, gente, ela tá bem douradinha já. E aí, depois, eu só salpico um pouquinho de água. Porque vai sair da água dele mesmo, né? E como eu queria utilizar só produtos aqui de casa, né? Da minha hortinha. Começou a dar, gente, tomatinho. Eu gosto demais da salada. Eu vou fazer só assim, olha. Vai ficar bem bonitinho. Um tomatinho pra cada um. Vai ficar bem lindo. Na verdade, o pimentão, eu tenho pé de pimentão. Eu colhi alguns, mas voltou a brotar, né? Pra dar o pimentãozinho. E aqui, gente, olha o coentro da minha hortinha. Já está lavadinho. Só vou jogando por cima. Tá cheiroso porque eu tempero, gente. Eu deixo de molho pra tirar aquele ranço, né? De galinha. Eu deixo de molho no vinagre e na água. Depois que eu lavo, né? Deixo bastante tempo de molho. Pra tirar aquele cheiro. Porque eu adoro frango, galinha, caipira, galinha, capoeira. Por qualquer tipo, mas tem que sair aquele ranço. Isso aqui é alfavaca aqui de casa também. Eu quero plantar manjericão também, que é muito gostoso. Isso aqui tem um cheiro delicioso. Um sabor delicioso, gente. E olha, só faltou o pimentão. Depois isso aqui eu vou dar misturadinha, né? Pra dar um gosto melhor. E já, já, gente, eu volto mostrando arroz no final. Olha, minha gente, chegou no ponto. Eu deixei 10 minutos. Olha como fica. Olha que coisa de louco. Que vai ser três tapinhas na cara de quem gosta. Que beleza. Se tivesse coco ralado, eu ainda ia incrementar, né? Com coquinho ralado. Mas não tem. Mas só assim já está delicioso. Eu vou passar pro refratário e mostro pra vocês já, já, tá, gente? Então, é nóis. Olha aqui como é que tá ficando gostoso, saboroso. Meu jantar, meu, da Cláudia da Agostinha, que vai jantar aqui hoje. Então, daqui a pouco eu volto, tá, gente? Tchau, tchau. Então, minha gente, fica só essa coisinha aí básica. Uma coisa assim, sabe? Bem, bem, bem... Cheirosa, gostosa, deliciosa. E é três tapinhas na cara de todos vocês, pra quem gosta. Ai, gente, dá vontade de comer quente. Mas eu vou esperar, porque eu não sou olhuda, glousa, não. Tchau, tchau. Então, minha gente, hoje não vai ter pá, pá, pá na cara de vocês, não. Porque tá muito quente, muito quente. Tá muito quente. Eu vou esperar esfriar ali em cima da mesa. Hoje eu mostro pra vocês. Depois eu coloco uma parte que vai ser minha. A maior parte, meia. É brincadeira. Eu divido assim igualmente, gente. Aí eu ponho a minha parte na geladeira, que eu gosto demais, e boto a canela em pó. Mas olha, tá. Muito gostoso, gente. Então, eu quero agradecer a todos vocês que continuam aqui comigo, firmes e fortes, comentando, interagindo comigo, como sempre fazem, tanto nas lives, né? Acho que nas feiras, como também nos meus vídeos, são simples, humildes, mas é o que eu sei fazer. Assim, mais do que isso, é impossível, mas... Deixa eu ver. No início de dezembro, provavelmente depois do dia 10, vocês vão ter aí uns vídeos bem legais, que eu vou sair do Rio de Janeiro. Durante, assim, 3, 4 dias. E vou mostrar tudo pra vocês. É um lugar sensacional. Vocês vão gostar. Quem pede é a Laís. Mostra o lugar que você vai, viaja e tal. Eu vou mostrar pra vocês, como sempre eu mostro, né, gente? Então, quero mandar agora pra todos vocês. Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos tirinhos de beijos pra Sarah Kay. Tá aí, tá? Promessa? É dívida. Cumpri. Demorei, mas cumpri, né, meu bem? Quero mandar também tirinhos de beijos pra Rocurte, a Luciana Silva, a Belenito Jesus, a Vilma Rodrigues, a Família Barros Oficial, a minha queridaça Solange, suas filhas e o seu filho muito lindo, um garotaço, o Agatã, um beijo pro dedo do coração de vocês, um beijo, ou seja, pra Ovetinho, Genivaldo, Vinícius, pra toda a sua família, tá? Que Deus possa continuar abençoando com muita, muita harmonia a família de vocês, a família de todos, todos que estão assistindo esse vídeo agora. Fiquem todos com Deus e como não dá pra eu falar a relação de todas as pessoas que eu quero mandar tirinhos de beijos, eu mando assim, inteiraço pra vocês todos. E agora, gente, vou comer o arroz doce daqui a pouco, eu acho que vou botar no congelador, que é pobrecinha, né? Vou botar logo pra comer rápido. Olha, gente, não se esqueça, pra depois não ficar... Ai, caramba, a latinha não avisou, não avisou. Eu avisei no meio do vídeo. Vai mexendo o arroz, vai mexendo o arroz, né? Depois que bota o leite e vai mexendo e depois coloca o creme de leite, o leite condensado, vai mexendo, vai mexendo. Depois o creme de leite mexe ainda mais, vai ficar aquela gostosa lá, todinha lá, gente. Então, até o próximo vídeo. Se Jesus te permitir. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Obrigadu. Tchau, gente. Não deu pra gritar, não, que eu tô com tosse aí, linda. Tchau, tchau, tchau. Fui.